Pô, eu não vou abrir mão nunca de um jogador com nível técnico do Lucão, embora, volto a dizer, a sua análise com a torcida é ruim. Mas eu não posso me dominar só pelo que a torcida imagina por momentos de dificuldade, eu tenho que analisar potenciais. Então, todo jogador pode ter mais uma chance, especialmente com a idade tão nova como tem o Lucão. Não pode jogar fora, vejam quantos jogadores o São Paulo não soube esperar e depois deram a volta por cima, contratações que se fez e depois se vendeu muito rapidamente, o jogador progrediu, mesmo jogadores, o próprio Casemiro é um exemplo. Então, a gente não pode fazer do Lucão um novo Casemiro. O meu compromisso é dar a todos igualmente e o desempenho técnico deles é que vai fazê-los progredir ou não. Então, a segurança eu dou, a progressão é dele. Se ele, eventualmente, não corresponder, ele será substituído por outro jogador tecnicamente. Não tem represália aqui. Aqui não tem, eu já disse, não tem nem culpado nem represália. O treinador está lá pra escalar aqueles que se desempenham melhor. Se o desempenho for abaixo do combinado ou do esperado, ele será substituído, ele e qualquer outro. Então, o treinador decide o caminho dele. O meu caminho foi deixá-lo trabalhar, reintegrá-lo numa conversa absolutamente correta e, a partir de agora, ele é escalado ou não, dependendo do treinador. Se ele for maior, não vai ser escalado.